Pera aí, mano, pera aí, mano, não pulo disso daqui, não pulo disso daqui, pelo amor de Deus, cara, por quê? Porque esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Halstor, mano, a Halstor é uma loja que fica aí dentro da GG Max, que você pode comprar com seus codiguinhos de Brawlhalla, sim, mano, sim, seus codiguinhos de Brawlhalla, cara. Mano, todo mundo sabe que os códigos, as coisas são muito caras aí no Xbox, no Mobile, no PS4, e a Halstor vem aí pra acabar com seus problemas, cara, porque aquele bundle da Amazon que você não tem Amazon Prime pra pegar, simplesmente aqui você paga um real nele e já tem ele aí, velho, por esse preço ridículo, um real, cara, um real, cara. E não é só skins como você pode comprar cores ou sidekicks, armas, coisas que você perdeu de live, você pode comprar lá, mano, pra um preço muito barato, cara. Aproveita, compra lá, fala que veio por mim, fala que veio aí pelo Fanto Verde, Raposa Verde, não fala que eu sou a Buda, é isso, cara, muito obrigado por sua atenção, fica aí com o vídeo, abraço, Raposa Verde, fui! Fora, que quem falou do Foxy, mano, mano, hoje, hoje, hoje tamo com essa boneca aqui que já foi em meta em 2010, tamo aqui com o Scarlet, mano, vamo acabar com esses Snake Eyes aqui, mano. Morreu, mano, mano, se liga. Ai, mano, essa seguir é meio estranha. Rapaziada, cês já viram que o Hammer tá forte, ó. Mano, 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 é, é, eu acho que o martelo voltou. Ai, doeu, não, mano, ele tacou granada na minha cara. Vai dar, ele tá segurando pra dar essa sidekicks, porque ele sabe que a sidekicks vai matar. Matei. Que? Mano, essa skin aqui é da hora, hein, mano. Comenta aí, rapaziada, se vocês gostam das ruivinhas, mano. Doeu, doeu. Ser. Ó, cês sabem o que eu vou fazer? Ser. Side light there. Ser. Neutral se... Ai, não. Mano, eu me matei. Ele errou o troll. Mano, essa arma é muito fácil, olha isso. Ele tá morto, cara, ele tá morto. Ser. Mano, esse boneco. Mano, esse boneco. Ó, rapaziada, Scarlet é muito divertido, tá? Mano, mentira que aquele ataque dele não pegou, velho. Ele deve tá muito triste. Rapaziada, que joga de Scarlet e aprende. Mano, esse cara tá muito determinado pra ganhar, velho. Mano, ele tá muito determinado. Ele tá muito, tipo assim, muito. Mano, ele vai ganhar. Mano, ele vai ganhar. Ah, não. Eu tenho sidekicks. E uma downkicks. E um recovery de hammer. É, ele não ganhou. Ele não ganhou. Eu não lembro se eu falei em algum lugar, mas essa daqui foi a minha primeira skin do jogo. Sim, minha primeira skin do jogo foi pra Scarlet. Mano, caímos contra um Boltevar. Meu Deus. Mano, minha vida. Mano, minha vida. Mano. Caraca, velho. Essa arma é muito forte. Não faz sentido. Mano, o cara é pró, velho. O cara é pró. E as coisinhas que ele tá fazendo? Ah, não. Ah, não. Mano, de novo não, velho. De novo não, velho. Não. Não. Se liga, se liga. Mano, eu vou matar ele com uma downkicks. Matei. Parça, eu vou fazer um negócio. E eu deixei offline aqui e eu caí contra o mesmo cara, mano. E o cara tá me esperando até agora, velho. Eu não acredito, mano. Eu fiquei tipo uns 10 minutos off, mano. Eu não acredito. Esse cara quer mesmo a vingança contra mim. Não. Mano, ele não voltou também. Nem foda. Mano, eu acho que eu e esse cara tem alguma coisa no destino, mano. O destino quer que nós lhes lutem até a morte. Mano, minha vida. Mano, minha vida. Nair. Ser. Matei. Matei. Não, não matei. Matei, matei. Mano, eu tô morto. Eu tô morto. Eu tô morto. O que que ele fez, mano? O que que ele fez? Eu nem tava ali, mano. Vocês viram a distância? Sadlight there. Nair. Ser. Downseed. Mano, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ele errou. Ele errou o Ser. Ele errou. Ele foi incompetente. Ele foi incompetente. Ele foi incompetente. Pô, essa skin aqui, muita gente gosta, tá? Ô, quem curte uma ruivinha, comenta aí nos comentários. Essa skin aqui. There. 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 Ser. There. 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 Ele quitou, cara. Mano, eu encontro um Tesca no mapa do Ben 10. Não é que é, Tesca? Ai, cara. Mano. Ui, ele me salvou Que cara humilde, mano Morreu Mano, essa cig não faz sentido Que Ai, ele amassou Mas esse martelo aqui, velho Puta que martelo feio, mano Parece, sei lá, velho Aqueles martelos de bater reboco, tá ligado? Que é feito de, sei lá, plástico Né Não Né Cara, não matou Morre Ai, ele quitou Mano, que set de nix Horrível Ah, não pegou, velho Mano Tinha uma ideia, tinha uma ideia Mano, isso é muito roubado Volta Volta Toma Ai, vai Toma Oh, será que o cara é bom de blaster? Tomou Nossa, mafa a rússia nele Se liga Vá pro cara Ah, mano Não, não é possível, cara Não aguento Ó, mano O nome Mano, o nome do cara é só jogo no ouro Se ele quitar O vídeo acaba Só, só acaba Tipo, só acaba, mano Não é possível que mais um cara vai quitar, mano Mano, ele tá morto Ele tá morto Ele literalmente morreu Ele literalmente morreu Mano, martelo é muito bom Toma 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 Matei Mano, que bonita, vai Que play bonita Pode falar Mano, eu amo martelo Martelo é uma arma muito Assim Difícil de jogar Tipo, mano Que arma difícil, vai Eu amo martelo, assim É uma arma Que requer muita habilidade Mano, ele morreu Mano, esse boneco é muito bom, velho Mano, cai com o Messi Nem fudendo que eu cai com o Messi Nem fudendo Mano, mas esse Messi Tá com o pior set de Mordex Que eu já vi na minha vida Eu errei true combo Pode instalar o jogo Mano Toma Ah, mano Eu quero acertar o duplo recovery Morreu Não morreu Esse daqui Mano Ele morreu Ele caiu duro Vamos um pouco de rocket Só pra falar Nossa, Fanta Será um jogo de rocket no vídeo Aí a rocket Aí, ó Aí a rocket Ok Eu só vou fingir Que aquele ataque Foi pra mim Ah Eu volto Eu volto Eu volto Ele não Mano Acho que Isso daqui já tá muito Humilhação Mano Mano Ser 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 Ai Eu preciso de mais um Ser Mano, mais um ser eu ganho Mais um ser 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 Não Não Por favor Recovery Bom, cara É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like se você não quiser Não precisa Mano Pô, eu gostei Bom, cara Como eu iria dizendo Antes do meu vídeo Simplesmente ter cortado E apagado Eu gostei muito de gravar esse vídeo Skyart é um boneco Que faz muito tempo Que eu não jogo E vocês podem até ver Que eu peguei o level 27 com ela Porque eu jogava com ela Muito tempo atrás Bom, cara O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like se você não quiser Não precisa Lembrando O terceiro link é na descrição Entra aí, mano Servidor do Discord Primeiro link HowStore Compra aí seus codiguinhos, mano Vai te ajudar muito Fala lá quem veio pelo Fanta Que também vai me ajudar muito, cara Muito Comenta aí o que vocês querem Para o próximo vídeo É isso Compartilha, mano Entra no servidor do Discord É isso Abraço na Posa Verde Foooi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto